Música Bento, Atlético Paranaense Ederson, Manchester City São os goleiros Laterais direitos Danilo Juventus Wanderson, Mônaco Laterais esquerdos Kai Henrique, Mônaco Renan Lodi, Oriente Olimpique de Marseille Zagueiros Gabriel Magalhães Arsenal, Ibães Awarli, Marquinhos PSG E Nino Fluminense Meio campistas André Fluminense Bruno Guimarães Newcastle Casimiro Manchester United Joelinton Newcastle Rafael Veiga Palmeiras Atacantes Antony Manchester United Gabriel Martinelli Arsenal Matheus Cunha Wolverhampton Neymar Júnior Awilau Richardson Tottenham Rodrigo Real Madrid Vinícius Júnior Real Madrid Essa é a lista Essa é a lista E aí Ça é a lista Barão A B A B A